Olá pessoal, eu estou de volta, esse é o canal Brasil Notícias, eu sou o Gilgley Fagundes e a gente traz mais matérias para vocês. Vamos falar agora de Lewandowski e do caso de ontem, do advogado lá no avião, aquele voo que o Lewandowski virou um mero da vida. E disse, está preso! Ou foi um Fidel Castro, de Cuba, né? Você está preso. Bom, vamos aqui, compartilha, comente o canal, ajuda a gente aí, dá aquela força bacana, se inscreve, aperta o sininho das notificações e vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, vamos à matéria. PF abre inquérito para apurar discussão entre ministro do STF e advogado. Vamos à matéria. A Polícia Federal vai apurar em um inquérito a discussão entre o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal e o advogado Cristiano Caiado de Ascioli, de 39 anos, ocorrido nesta terça-feira, em um voo que ia de São Paulo para Brasília. Após ouvir do advogado que o Supremo é uma vergonha, o ministro questionou se ele queria ser preso e pediu aos comissários da aeronave que chamassem agentes da Polícia Federal. A conversa foi gravada e divulgada nas redes sociais. Ainda bem que a gente viu o que aconteceu. Ascioli foi conduzido à superintendência regional da PF do Distrito Federal, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Antes de esclarecer os fatos, a autoridade policial, o advogado ficou detido por aproximadamente uma hora na aeronave, acompanhado de perto por um agente da PF. Em conversa telefônica com a reportagem, ainda dentro do avião, o advogado, que é filho da Subprocuradora-Geral da República, aposentada Elinita, como ele é Gonçalo Caiado de Ascioli, perguntou ao agente que o acompanhava o motivo de estar sendo mantido dentro dele. Ele disse que eu não posso saber por que estou sendo retido. Isso foi dizer, né? Ele disse que eu não posso saber por que estou sendo retido. O advogado Fernando Assis, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da ORE dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, acompanhou Ascioli em seu depoimento. De acordo com ele, o advogado voltou a alegar que não teve a intenção de ofender o ministro, ou STF, mas de expressar sua opinião pessoal. O depoimento começou por volta das 15 horas e durou em torno de uma hora e meia. Caraca, meu. Só para explicar uma frase de 30 segundos, uma hora e meia, putz. Em nota, o gabinete do ministro Ricardo Lewandowski informou na noite de terça-feira que o magistrado, ao presenciar um ato de injúria à corte, sentiu-se no dever funcional de defender a instituição a qual pertence. A senhora mandou a autoridade policial para que apurasse a eventual prática de ato ilícito nos termos da lei. As informações são do jornal Estado de São Paulo, gente. É muita cara de pau. Ele se sentiu no direito de defender a instituição, um ato de injúria. Um ato de injúria, cara. É pra acabar, o nego. O cara fala assim, ó, seu ministro, eu sinto vergonha do STF. É um ato de injúria. Na verdade, o STF tem sido impecável, né, gente? Um imaculado. Vocês concordam com isso? Fala sério, né? O STF tem sido uma vergonha para o Brasil. Solta bandidos à torta e à direita. Gilmar Mendes é um dos caras que o processo nem está na mão dele. Mas ele se sente no direito de pegar o processo lá e mandar o cara sair da cadeia. Enquanto o Brasil clama por uma justiça mais dura, enquanto o Brasil pede por uma justiça mais firme, eles trazem uma justiça a banho-maria. Você não vê ontem? Nós nos alegramos logo cedo dizendo, é, pra coisa boa, o PT, a defesa do Lula, teve negado o adiamento do habeas corpus. Aí, no processo do momento do julgamento do habeas corpus, quem? Gilmar Mendes vai lá e pede vistas. Ou seja, adiou do mesmo jeito, adiou do mesmo jeito, achando que a gente é trouxa. Aí o Lewandowski vai num ato autoritário, porque, eu vou falar uma coisa pra você, o cara expressa o órgão do STF, ele existe pra quê? Pra nos servir, pra nos proteger, pra nos dar amplos direitos, mas concordam comigo que o STF não tem servido aos interesses dos brasileiros? O STF tem servido a outros interesses, menos os interesses do povo e da nação brasileira. E aí, a gente não tem nenhum direito de expressar a nossa indignação, porque somos processados. Ou chama-se a polícia pra prender um cidadão que simplesmente disse, eu sinto vergonha do STF. Brasil Notícias fica por aqui, eu sou o Rigo Fagundes, a gente volta com mais matérias a qualquer momento. Fui!